Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Alays Paixão. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários e compartilha se você achou esse vídeo interessante. Bom amigos, hoje dia 22 de abril eu levei o Messi para fazer a retirada de pontos da cirurgia que ele fez, isso é da castração que ele fez, ele fez duas cirurgias, que foi a de castração e foi a cirurgia de retirada do tumor no baço, tá? E retirada também do baço. Esses pontos dessa cirurgia de retirada do tumor e do baço foram pontos internos, então o doutor usou uma linha que o organismo absorvia ela, então não foi preciso retirar os pontos dessa cirurgia, tá? O que a gente foi fazer aí no Hospital Mundo Animal de Andradina foi apenas retirar os pontinhos mesmos da cirurgia de castração nesse dia, tá? E bom amigos, esse dia a gente foi para o Hospital Mundo Animal, né? Ficamos esperando aí na recepção, como vocês podem ver. Quem fez a retirada dos pontos do Messi e da castração dos pontos do Messi foi o doutor Marcelo, extremamente atencioso, extremamente aí, é muito cuidadoso, né? Ao fazer a retirada dos pontos e tudo mais. Depois que a gente retirou os pontinhos, o Messi ainda ficou utilizando uma pomada, né? Porque ficou um... Ainda tinha ficado um pequeno buraquinho, então a gente ficou utilizando uma pomadinha aí para a completa cicatrização desse pequeno buraquinho aí, tá bom? E foi isso, foi um dia, assim, realmente bem memorável, né? Eu estava super feliz até porque a gente ia retirar os pontinhos, né? O Messi estava bem, olha a carinha dele de feliz, alegre, né? Olhando aí para fora, né? Buscando aí, não sei, latir para qualquer uma outra pessoa que pudesse entrar por essa porta. Bom amigos, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um forte abraço e até mais!